Um dos mistérios mais duradouros do Pacífico Sul, o navio mercante que partiu numa viagem rotineira de 500 quilômetros de Samoa a Toquelau em outubro de 55 com 25 passageiros e tripulantes, mas apenas cinco semanas depois foi encontrado à deriva, perto de Fiji, sem nenhuma pessoa a bordo. Esse é o mistério do MV Joita. Vamos lá. Amanhecia no porto de Ápia, em Samoa, no dia 3 de outubro de 55. O Joita, de 70 pés, partia para Toquelau levando mercadorias, um médico que iria realizar uma cirurgia, dois farmacêuticos com remédios, um comerciante que levava uma grande quantia em dinheiro e outros passageiros e suprimentos. O Joita deveria ter partido ao meio-dia do dia anterior, mas foi atrasado devido a uma falha na embreagem do motor de bombordo. Durante a noite, a tripulação tentou em vão resolver o problema, mas o capitão Thomas Miller optou por deixar o porto de qualquer maneira com apenas um motor funcionando e sabendo que o rádio e a bomba estavam com defeitos. A viagem estava prevista para durar de 41 a 48 horas. Mas ao meio-dia de quarta-feira, 5 de outubro, o Joita ainda não havia chegado a seu destino. O tempo estava calmo e nenhum navio e estação terrestre na região relatou um pedido de socorro. O tempo passou e apenas na quinta-feira, 6 de outubro, autoridades de Fakaofo, um dos três atóis de Toquelau, resolveram ir em busca do navio. De 6 a 12 de outubro, barcos voadores Sunderland da Força Aérea Real da Nova Zelândia vasculharam mais de 160 mil quilômetros quadrados de oceano. Mas foi apenas em 10 de novembro, logo após o amanhecer, que o capitão Gerald Douglas do navio que o mercante Tuvalu avistou algo ao longe, nas águas ao norte de Fiji. À medida que o Tuvalu se aproximava, ficou claro que algo estava muito errado. O barco tinha tombado pesadamente para bombordo, a amurada balançando para dentro e para fora do mar. Não havia sinal de ninguém no convés. O nome no casco entrou em foco. Eles tinham encontrado o Joita. E aí, terrófilo, Mauro Plastina aqui. Antes de eu continuar te contando esse caso do Joita e as teorias sobre ele, se inscreve aqui no canal e liga as notificações. Assim, você não perde nenhum conteúdo de lendas e teorias de terror, além de casos de true crime todas as semanas. Mas vamos continuar a história. O mais estranho desse caso do Joita é que todos a bordo haviam partido. A embarcação estava equipada com três botes salva-vidas Carly e eles permaneceram lá apesar de todos que haviam estado no navio terem desaparecido. Uma investigação formal sobre o Joita foi realizada em Ápia, em fevereiro de 1956. Nela, constatou-se que a embarcação estava em mau estado de conservação, mas determinou que o destino dos passageiros e da tripulação era inexplicável pelas provas apresentadas no inquérito. A história do navio fantasma ganhou as manchetes internacionais na época e gerou uma variedade de teorias sobre o que poderia ter acontecido com as pessoas a bordo. O mistério não resolvido do Joita e o que aconteceu aos nove passageiros e 16 tripulantes ainda assombra suas famílias e descendentes. O passageiro mais jovem naquela embarcação tinha apenas três anos de idade. Ao avistar o Joita ao norte de Fiji, vagando sem rumo, sem ninguém a bordo, antes mesmo de a tripulação do Tuvalu embarcar no navio, eles já puderam tirar algumas conclusões preliminares. O Joita obviamente estava sem energia e à mercê dos elementos há algum tempo, porque alguém havia montado um toldo de lona improvisado como guarda-sol sobre a casa do Convés. Era óbvio que o navio havia sido atingido pelas ondas, porque a ponte voadora foi quebrada e as janelas do Convés quebradas também. A embreagem do motor de bombordo ainda estava desmontada, então os investigadores sabiam que o Joita ainda estava funcionando com o motor, quando o que quer que tenha acontecido, aconteceu. O outro motor estava coberto com colchão por motivos que não ficaram claros de imediato. No Convés, foi encontrada uma maleta de médico com instrumentos cirúrgicos, um estetoscópio e alguns curativos ensanguentados. No interior, o rádio foi encontrado sintonizado em um canal Internacional de Socorro Rádio Telefônico Marítimo. Eles, aparentemente, estavam tentando pedir ajuda pelo rádio. Mas por que ninguém relatou um pedido de socorro, então? Os relógios do Joita, alimentados pelo gerador elétrico, pararam às 10h25 e os interruptores de navegação e iluminação da cabine estavam na posição ligados, o que parecia indicar que o Joita perdia energia à noite. Quase tão curioso quanto o que encontraram foi o que não encontraram. O diário de bordo do navio, o cestante e os outros auxílios vitais à navegação, além das armas de fogo que o capitão Miller mantinha no barco, estavam todos desaparecidos. Até a ausência dos passageiros pode ser vista com suspeita, considerando que um deles comprava copra para o seu empregador e transportava uma quantia considerável de dinheiro. A medida que a busca prosseguia, foi organizado um inquérito marítimo formal para determinar exatamente o que tinha ocorrido no Joita. As conclusões oficiais incluíam que o casco do navio estava em boas condições, mas o navio não tinha sido bem conservado. O tubo de resfriamento fraturado permitiu que a água inundasse os porões e, à medida que o barco afundasse na água, o único motor em funcionamento não teria sido capaz de fornecer potência suficiente para dirigir. Com o casco cheio de água, bastou uma grande onda para balançar o Joita de lado e deixá-lo inclinado. Apesar da análise, os investigadores nunca conseguiram dizer o que pode ter acontecido aos passageiros e tripulantes com base nessas evidências que eles tinham encontrado. E essa é a principal questão. Por que as pessoas deixaram o barco? E como fizeram isso se os botes permaneciam ali? No mundo náutico, é de bom senso não abandonar o navio flutuante, a menos que seja absolutamente necessário. Além disso, no caso específico do Joita, o capitão sabia que naquela situação ele era praticamente inafundável devido ao revestimento de cortiça no casco, combinado com os tambores vazios no porão de carga. E é aí que entramos nas teorias. Numerosas teorias para o desaparecimento da tripulação e dos passageiros do Joita foram apresentadas. Muitos foram divulgados na época do evento e vários outros foram apresentados desde então. O capitão Miller deveria estar bem ciente da capacidade do navio de permanecer à tona, o que levou a especulações de que ele havia morrido ou ficado incapacitado por algum motivo. Sem ele para tranquilizar as outras pessoas a bordo, elas podem ter entrado em pânico quando o navio começou a inundar e levado para as embarcações salvavidas. No entanto, isto por si só não explicaria a carga e o equipamento desaparecidos, a menos que o navio tivesse sido encontrado abandonado e a sua carga fosse removida. Um amigo de Miller, o capitão SB Brown, estava convencido de que Miller nunca teria deixado o Joita vivo, dado o seu conhecimento e da sua construção. Ele estava ciente da tensão entre Miller e seu primeiro imediato americano, Chuck Simpson, e sentiu que sua antipatia mútua chegou ao ponto de conflito e os dois homens caíram no mar ou ficaram gravemente feridos em uma luta. Isso deixou o navio sem um marinheiro experiente e explicaria por que os que permaneceram a bordo entrariam em pânico quando o navio começasse a afundar. O Fiji Times & Herald citou na época uma fonte impecável que dizia que o Joita havia passado por uma frota de barcos de pesca japoneses durante a sua viagem e observou algo que japoneses não queriam que eles vissem. O Daily Telegraph de Londres levantou a hipótese de que algumas forças japonesas ainda ativas da Segunda Guerra Mundial eram as culpadas pelo desaparecimento, operando a partir de uma base insular isolada. Ainda existia um forte sentimento anti-japonês em partes do Pacífico, e em Fiji havia um ressentimento específico pelo fato de o Japão ter sido autorizado a operar frotas pesqueiras em águas locais. Essas teorias subitalmente ganharam credibilidade quando homens que limparam Joita encontraram facas com a inscrição made in Japan. No entanto, os testes nas facas deram negativo e descobriu-se que as facas eram velhas e possivelmente haviam sido deixadas a bordo no Joita quando ele foi usado para pescar no final dos anos 40. Também houve a proposição de que os ocupantes do navio foram sequestrados por um submarino soviético, lembrando que, na época, crescia o medo pelo mundo em meio à crescente Guerra Fria. Os primeiros relatos de que o Joita estava envolvido em uma colisão levaram à especulação de que ele havia sido abalroado e que piratas atacaram o navio, mataram todos e jogaram seus corpos no oceano, e, claro, roubaram toda a carga de valor. Um proprietário seguinte do Joita, o autor britânico Robin Mohan, passou muitos anos investigando o passado do navio e publicou suas descobertas no livro The Joita Mystery, em 1962. Mohan concordou que os eventos foram iniciados pela inundação do tubo de resfriamento quebrado e a falha das bombas. Ao mesmo tempo, o Joita sofreu com ondas cada vez mais fortes e tempestades. O capitão Miller, sabendo que o Joita era inafundável e desesperado para chegar ao seu destino, seguiu em frente. No entanto, Simpson e possivelmente outros membros da tripulação exigiram que ele voltasse, e isso levou a um motim. E Miller e a tripulação lutaram e o capitão os feriu. A essa altura, o navio estava entrando em clima mais intenso, com ventos em torno de 40 milhas por hora, cerca de 64 km por hora. O alagamento da casa de máquinas teria eventualmente causado a falha do motor deste bordo, cortando também toda a energia elétrica da embarcação. Simpson estava agora no controle e tomou a decisão de abandonar o navio, levando consigo equipamento de navegação, diário de bordo e suprimentos, bem como o ferido Miller. Apesar dessa conjuntura poder fazer sentido, parece improvável que Simpson optasse por abandonar um navio inundado, mas flutuante, para embarcar em pequenas jangadas abertas no oceano pacífico. Morrom propôs que eles teriam avistado uma ilha ou um recife próximo e teriam tentado alcançá-lo. Mas com os fortes ventos e marés, as jangadas foram levadas para o mar, deixando o Joita à deriva e vazio. Os danos à superestrutura da construção foram causados por ondas enquanto o navio estava à deriva e em alto mar agitado. Apesar de tantas teorias, a única coisa certa é que nunca saberemos ao certo onde foram parar todas as pessoas que deveriam ter sido encontradas no navio ou pelo menos perto dele. E aí, conhecia o caso do Joita? Lembra de algum outro caso de navio fantasma? Me conta aqui nos comentários! E se gosta de temas, de lendas e teorias de terror, que tal deixar a sua casa com esse tema também? Veja alguns itens para decorar a sua casa com os produtos linkados aqui na descrição do vídeo. E se você quiser ver mais vídeos de lendas, que tal conhecer alguns creepypastas? Acesse esse vídeo aqui e conheça as mais famosas histórias de terror da internet. Um ótimo terror para vergonha para ti e até a próxima teoria! Até mais!